Rapaz, isso aí é perigoso, né? Mas aí deve experimentar pra ver, mas eu não tenho muito acordo com isso, não. Eu acho que não tá certo, não. Por que o senhor acha que ela não deveria voltar às aulas presenciais? Olhando ali pra câmera ali. Ah, presencial. Ah, é perigoso demais, pode parar. Por que o senhor acha que é perigoso? Eu acho que tá perigoso mais dessa doença aí, rapaz. É. Vai que tem um problema maior, é bom esperar mais um pouco, né? O senhor tem quantos filhos? Um, dois. Tem dois. Aí, então, é bom deixar quieto. Mas o senhor acha que, na opinião do senhor, as aulas municipais e estaduais não poderiam voltar nesse momento, aonde a cidade de Juárez tá com grande avanço na contaminação? Pois é, eu acho que não. É melhor deixar quieto. O que o senhor tem pra falar pra esses políticos aí que acabaram de aprovar essa lei? É, rapaz, deixar quieto. O senhor já deixa quieto, tem. Só acha que elas deveriam... Eles querem que tenha as aulas, então. Isso. Ah, tá. E a opinião do senhor, qual é? Eu acho que não tá na hora, não. Por quê? Só moda a doença mesmo. É. Então, a opinião do senhor que... Devia esperar mais, viu, rapaz. Então, a opinião do senhor, em relação, o senhor é contra, né? Ah, eu sou contra.